Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito desse assunto, fiz uma primeira venda através do Mercado Livre, pelo Mercado Envios, como fazer para enviar esse produto, beleza? Então até foi uma dúvida que esses dias eu fui fazer uma postagem no correio e a moça que estava depois de mim na fila, ela falou Nossa, eu vendi a primeira vez e o que eu preciso preencher? Daí eu expliquei para ela basicamente, ela estava com tudo necessário lá para fazer isso, mas pode ser uma dúvida aí para quem está realizando a primeira venda e tudo mais. Então quando você cadastra um produto no Mercado Livre para vender, alguns deles vão ter já, digamos assim, meio que integrado a opção de Mercado Envios, beleza? Aparentemente agora está tudo certo, eu digo esse tudo certo porque teve um tempo que eles estavam cobrando um valor para enviar o produto de maneira automática que excedia o próprio valor do produto, então não tinha lógica vender e a gente era meio que obrigado a se anunciar, se pagar essa tarifa, então não compensava, mas parece que agora ele ajustou e mesmo utilizando o Mercado Envio, você vai pagar uma pequena diferença ali com relação a você ir diretamente no correio e fazer a postagem por conta, já que isso também é uma possibilidade. Eu posso vender um produto de maneira que eu sou responsável pelo envio, daí eu preciso preencher todos os dados do comprador, enviar, enviar, digamos assim, o comprovante que eu fiz a postagem. Quando você faz pelo Mercado Livre, digamos assim, é uma forma automatizada de fazer todo esse processo, então compensa pagar esse valorzinho, essa diferença na maioria das situações, aí é coisinha pouca que vai te adiantar e muito. Então, por exemplo, quando você vende, você cadastrou o seu produto, ele tem a opção de Mercado Envio, anunciou ali, alguém comprou, lá nas suas vendas aqui na sua conta, entrando em vendas, vai ter uma opção aqui, no meu caso já está escrito Reimprimir, mas no primeiro momento vai estar Imprimir Etiqueta, beleza? Clicando aqui, vai fazer, digamos assim, o download dessa etiqueta, beleza? Como está aqui. Então o próprio navegador, ele já vai, digamos, abrir aqui esse arquivo que você acabou de baixar. Então, basicamente, aqui vai ter quatro arquivos. O que importa para você aqui é a página 1, que é essa daqui, que é a declaração de conteúdo, que, digamos assim, é obrigatório no correio para produtos que não têm a nota fiscal. Então, você está vendendo uma coisa usada, está vendendo um artesanato, você não tem uma loja, é uma pessoa física, você manda o seu produto com a declaração especificando o que é e tudo mais. Aí que está a boa questão disso daqui também. Vendeu aqui, a declaração já está preenchidinha, já tem seus dados, tem os dados do comprador. E no caso de você optar por, digamos assim, ser responsável por todo o processo de envio e tudo mais, você precisa da declaração em branco, você tem que preencher manualmente ali, pode até preencher no computador, mas você tem que preencher tudinho. Beleza? Então, vendeu pelo mercado livre. Com a opção de mercado envios, a declaração já vai estar preenchida. Depois que imprimir, você só vai assinar. Assinar e colocar a data. Esse primeiro é importante, essa primeira folha aqui. Aí tem outros arquivos aqui que nem tem a necessidade de você imprimir, que seria esse número 2 aqui, só se você quiser ter um controle, alguma coisa do tipo assim. E esse, obviamente, é importante. Aqui está a etiqueta, a etiqueta contendo a informação de envio. Você vai imprimir isso daqui, e isso daqui você vai colar na sua embalagem ali do seu produto que você vai enviar. Beleza? Esse outro também aqui não tem importância. O interessante disso daqui é que, às vezes, você precisa ter um controle dessas coisas e tudo mais. Aí você imprimiria ali, deixaria como controle. Ah, já fiz a postagem disso daqui e tudo mais. Beleza? Mas aí, como que eu faço? Eu preciso imprimir isso daqui e vou gastar a folha para depois jogar fora, se não for ter utilidade? Então, na hora de fazer a própria impressão no navegador aqui, você pode ver que vai ter uma opção aqui. Cliquei com o botão direito e vai ter imprimir. Ah, presta atenção mais no que eu estou falando. Porque já que eu estou gravando com o celular, não tem como dar muito foco aqui. E também é mais pela questão do áudio do celular, que eu acho que fica um pouquinho melhor. Então, na hora de imprimir aqui, pode ver que está páginas e aqui vai estar escrito tudo. Você pode colocar personalizado e você escolhe as páginas que você quer imprimir. sendo que, tipo assim, tem quatro páginas e segue a ordem. Beleza? Então, essa página aqui é a página 1, página 2, página 3 e página 4. Então, nesse momento aqui, você vai colocar aqui, as que você quer imprimir. Você pode colocar assim, você coloca, tipo, se você quiser imprimir, tipo, da 1 a 3, você coloca 1, tracinho ou sinalzinho de menos 3. Beleza? Então, isso daqui eu estou dizendo aqui que eu quero imprimir de 1 a 3. Mas não é isso que a gente quer especificamente aqui. E se eu quiser selecionar apenas algumas páginas dessas, como que eu faço? Então, por exemplo, eu quero a página 1, que é a declaração, que é importante. E eu quero aquela página 3. Então, eu vou colocar o 1, vou colocar uma vírgula e vou colocar o 3. Então, perceba que agora aqui ele vai estar mostrando que vai ser imprimido. Tanto a página 3, quanto a página 1. Beleza? Então, essas são as alternativas. Então, aqueles outros dois arquivos que estão junto com esse daqui, não precisa. Tá? Imprime o 1 e o 3. Beleza? Feito isso aqui, clica em imprimir, impressora estiver ali e já está imprimido aqui no meu caso. Tá? A declaração, você vai simplesmente colocar a data aqui e tal, data certinho, e assinar. Tá tudo preenchido. Isso daqui você dobra certinho. Você pode levar assim, se você levar dobradinho aí e tudo mais. Eles vão colar lá na caixa para você. Mas é uma opção. Então, se você quiser adiantar as coisas, dobra bem dobrado e cola pelo lado de fora da caixa. Pelo lado de fora da caixa. E também tem aqui essa etiqueta que você vai recortar aqui, só a parte da etiqueta. Essa partezinha de cima aqui não tem nesse estádio. Pode ver até que está a tesourinha aqui. Você pode utilizar isso como um controle. Se você tem aí um pequeno comércio para dizer que já postou e tudo mais. Mas, enfim. Colou isso daqui na sua caixa. Levou até o correio. Fez a postagem. Automaticamente, provavelmente, no mesmo dia, já é identificado. Geralmente, na mesma hora identificado, já mostra a informação ali. Dizendo assim, seu produto está a caminho. De maneira que o vendedor, o comprador, ele também vai receber a informação dizendo que já foi postado. Entendeu? Então, não tem essa preocupação daquela questão. Ah, eu vou assumir a postagem. Então, você tem que ir lá, fazer a postagem, pegar a notinha, tirar uma foto, enviar para a pessoa. Falar, ó, já enviei aqui, o número do seu objeto é tal e tal. Beleza? Então, eles se responsabilizam. Na maioria das vezes, como eu disse, é um pequeno valor mesmo. É coisa de R$1,00, R$2,00. Essa diferença de frete. E lembrando que, assim, ao longo do seu processo de... Digamos assim, de vendedor. Conforme você vai tendo boas vendas, uma boa reputação, você vai recebendo alguns benefícios que vão, tipo, melhorar para você, entendeu? Antes eu pagava um tanto frete, depois que eu consegui ter algumas vendas, eu já passei a pagar outro valor. E vai melhorando a situação para o vendedor. Beleza? Acho que o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas... É... Acho que ficou de fácil o entendimento. Mais uma dica que eu vou dar aqui também, uma dica extra. Na hora de fazer a embalagem do seu produto, é... Se você quiser, sabe? Geralmente o pessoal faz aquele embrulho bem bonitinho, bacaninha e tudo mais. Beleza! Ali você não tem preocupação. Você pode utilizar qualquer tipo de caixa. Já que você vai embrulhar com o papel ali, não tem problema algum. E depois vai colar a etiqueta. A dica que eu quero passar é o seguinte. Você pode utilizar qualquer caixa, sem a necessidade de fazer aquele embrulho com o papel lá. Esqueci o nome daquele papel. Aquele papelzinho lá, marrozinho e tal. Sem a necessidade daquele papel. Porém, a caixa que você for fazer essa postagem, que tiver o seu produto dentro, ela não pode ter nada escrito por fora. Não pode ter números. Não pode ter aquela código de barra. E como você faz para utilizar qualquer caixa? Você vai precisar inverter ela. Ah, você, digamos assim, você desmonta a caixa. Ou ali na emenda você rasga ela. Ali meio que descola ela. E monta ela ao contrário. Então o que tiver escrito vai ficar pelo lado de dentro. E pelo lado de fora não vai ter nada escrito. Aí é só embalar direitinho com a fita ali. Colar a etiqueta e mandar sem problema algum. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Se puder compartilhar também ajuda bastante. Falou!